Já imaginou morar nesse paraíso? Apartamento no Mandé, composto por um quarto. Sala para dois ambientes. Varanda com vista para o mar, cozinha americana e banheiro social. O prédio dispõe de uma área de lazer completa. Piscina, banheira de hidromassagem e sauna, academia ou uma vaga de... Garagem. Entre em contato para saber mais informações. Garagem.